O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, se manifestou a favor do direito ao aborto nesta quarta-feira. No Twitter, Tedros disse que restringir o acesso não reduz o número de procedimentos e apenas leva mulheres e meninas a realizarem abortos inseguros. Ele defendeu que as mulheres devem ter sempre o direito à escolha quando se trata de seu corpo e sua saúde. Segundo a OMS, os abortos inseguros causam cerca de 39 mil mortes por ano em todo o mundo, além de milhões de hospitalizações. O diretor da OMS não mencionou os Estados Unidos, mas o posicionamento ocorre no momento em que a Suprema Corte Americana pode anular o direito ao aborto. O site de notícias político revelou na segunda-feira um documento interno que aponta que a maioria dos juízes da Suprema Corte Americana está disposta a enterrar a decisão Roe v. Wade de 1973. A norma protege o direito das mulheres americanas de interromper sua gravidez. A divulgação do documento gerou vários protestos de grupos favoráveis e contrários ao direito ao aborto. A Suprema Corte confirmou que o texto é autêntico, mas destacou que não representa uma decisão definitiva.